Entre por essa porta agora E diga que me adora Você tem meia hora Pra mudar a minha vida Vem embora E o que você demora É o que o tempo leva Ainda tenho seu perfume pela casa Ainda sem você na sala Porque meu coração dispara Quando tenho seu cheiro Dentro de um livro Dentro da noite Veloz Ainda tenho seu perfume pela casa Ainda tem você na sala Porque meu coração dispara Quando tenho seu cheiro Dentro de um livro Nas cinza das horas Teve por essa porta agora E diga que me adora E diga que me adora Você tem meia hora Pra mudar a minha vida E diga que me adora Dentro de um livro Dentro de um livro Nas cinza das horas Nas cinza das horas E diga que me adora Seguindo